Santa Maria não se encontra neste campeonato. Desta vez foram os verdes da Palmeira que viajaram ao sul da ilha para vencer os encarnados ou melhor, para Goliar. Sim, João. Depois de um minuto de silêncio em memória a um ex-dirigente de Santa Maria, a jogar no seu terreno, os encarnados entram com perigo, com Patrick, a passar pelo guarda-residão, mas a não dar melhor direção ao esférico onde aparece Luigi a despachar. A reação vem dos pés de Boy, que neste cruzamento para Lach, arrematar de cabeça, mas ao lado. Com os pés invertidos, agora é Lach, de canto, a colocar a bola em Boy para este inaugurar o score no Jijuca. Estava feito o primeiro para os muitos da Palmeira. Passaram apenas dois minutos para Palmeira diretar a vantagem. Numa boa ofensiva, a bola é metida para o atacante Lach, que espera a saída do guarda-redes, Walter, para fazer a bola passar por cima deste e entrar na baliza. Santa Maria responde com um golo aos 17 minutos. A autoria é de Johnny, que numa boa jogada é assistido por Rodin e marca para a sua equipa. Palmeira, em constantes ataques, criava sucessivos lances de perigo. Nesta jogada, Chubasco desfere um remate forte por cima. Também Boy teve chance de fazer o 3, mas o ferro da barra da baliza impede o golo. Golo, o terceiro, que surge aos 34 minutos. A jogada acontece na direita do ataque dos verdes e brancos, com Kiki a cruzar para Lach de primeira a fazer um belo golo. Ainda nesta etapa, Palmeira criou outras duas situações de perigo. Primeiro por Lach, que não chega tempo para dar o toque final, e depois o mesmo Lach, isolado, não consegue bater Walter. Os protagonistas do encontro foram para o intervalo, com Palmeira a vencer por 3 a 1. A partida recomeça com Palmeira a atacar e, por pouco, a não aumentar a vantagem. Lach, vale a chapa 4, depois de isolado por Chubasco, frente a Walter, remata para a bola passar, renda oposta. Santa Maria, neste período, passa a jogar com 10 elementos, após expulsão de Márcio. Aos 17 minutos da segunda parte, o score volta a sofrer alteração. Boy, bisa no jogo, após assistência de Lach. Boy, que tranquilamente bate Walter. Os rapazes do técnico Menor, algo desconcentrados e perdidos no campo, voltam a facilitar e Palmeira marca o quinto. A defensiva encarnada perde a bola, Lach agradece, deixa para Boy, a não pordoar e fazer o ret-trick e o quinto para a sua equipa. John dos encarnados ainda tenta diminuir a desvantagem, com este remate com perigo. Por sua vez, aí, procura mais um para a sua equipa, que vê o seu remate a passar perto do poste.